E uma chefe de família ficou desalojada na localidade da Ribeira da Barca de Santa Catarina na sequência de um incêndio na sua habitação. Janice Batista diz que o fogo foi posto propositadamente por um rapaz conhecido e pede justiça. O fogo cujo alerta foi dado pelas 5 horas desta manhã deixou bastante danificado. A habitação que tem acolhido demandas de famílias que dizem precisar de condições dignas de habitabilidade, como a desabafa Janice Batista. Situação que deixa o pai de Janice Batista em estado de choque. Era uma linda furtada, o proprietário do imóvel disse também indignada e pede a justiça. Aquele caso ali, está ali, está indo lá na casa de alguém para morrer na casa, mas está fazendo penas para aquele menino que se tratou para ficar na rua, não vai ficar na casa de alguém para morrer na casa de alguém, não vai ficar na casa de alguém morado. E o menino que está ali para entrar na rua, o que tem dinheiro que tem, está ficando ali morado. Uma família desalojada em robeira da Barca Santa Catarina, um caso que está sendo acompanhado pela Esquadra da Polícia Nacional. E aí E aí